Alguns milagres, porque se você pegar um cara, igual eu já vi, o cara com a perna aqui, uma maior do que a outra, aqui, desse tamanho O homem de Deus colocou a mão na perna dele e eu via com esses olhos aqui, a perna dele esticando, 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 esticando E ele glorificando, sendo batizado, sabe o que é aquilo ali? É dom de operar maravilha, esse prodígio Oh glória, a ração não compreende isso, eu já estive 12 vezes na África, já vi bruxo frutuando pelo poder do capeta Se o capeta faz um bruxo frutuar, o meu Deus não vai fazer a perna crescer? Oh glória, lógico que vai!